Começando High Speed News número 16, sou eu Pedro Rodrigo aqui para o portal High Speed para High Speed TV e no programa de hoje teremos Fórmula 1, Porsche Endurance, WTCC, GP2 e Salão do Automóvel. Puxa a vinheta! Fórmula 1 Hamilton vence com maestria e Nico com o segundo lugar é campeão em Abu Dhabi. Hamilton bem que tentou, foi rápido e até lançou mão da tática de segurar o adversário, mas não impediu Nico Rosberg de conquistar o título mundial de 2016. O inglês venceu no último domingo em Abu Dhabi e o alemão com a segunda colocação pôde agora soltar o grito de é campeão. Essa foi a Fórmula 1, Porsche Endurance. Jimenez e Batista vencem o 500 km da Porsche GT3 Cup. No Noibaço triunfam na classe Challenge. Miguel Paludo é campeão overall da Cup. Real Master fica com o título do Endurance e na Challenge, Eloy Kuri ganha o overall e a dupla Melo e Tom Filho levam o Endurance pela categoria Challenge. Essa foi a Porsche Endurance, WTCC, corrida 1. No Qatar, Tarkini supera a Chilton e vence corrida 1. Em final de semana de despedida da Lada no WTCC, Gabriel Tarkini fez a festa da Lada no final de semana de despedida da montadora do campeonato e venceu a primeira corrida da etapa do Qatar. Já na corrida 2, Benani aproveita a pole position e segura Bjork e vence a segunda corrida da etapa final do WTCC. Benani foi o último vencedor da temporada de 2016. O marroquino tirou proveito da pole e triunfou na corrida 2 em Losail, segurando Bjork e Maria Lopes, que foi o campeão do WTCC desse ano pela marca Citroën. Pequito foi o campeão e a marca se despede do campeonato. Esse foi o WTCC. GP2. Depois de dois anos na Fórmula 3, Câmera 7 sobe para a GP2. Com a MP Motorsport, é um grande passo em minha carreira. O brasileiro Sérgio Sete Câmera deu um passo importante. Depois de duas temporadas completas na Fórmula 3 europeia, Sete Câmera assinou com a MP Motorsport para correr a temporada de 2017 da GP2. Salão do Automóvel. Estivemos nas últimas semanas no Salão do Automóvel vendo os últimos lançamentos do mercado. Fizemos uma matéria sensacional já no programa da semana passada, mas o programa Raio-X Garage desta quinta-feira nos reserva a segunda parte desse passeio pelo salão. Então, quinta-feira, encontro marcado no programa Raio-X Garage aqui pelo portal High Speed e pela High Speed TV. Esse foi o High Speed News, sou eu, Pedro Rodrigo. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar todos os nossos vídeos. Quinta-feira temos o programa Raio-X Garage e na sexta-feira, alucinados, comentando aqui tudo também que aconteceu nesse final de semana num formato um pouquinho maior. Então, até quinta-feira. Tchau, tchau, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho